Não tem perdão, se a pessoa comete o erro na internet, não tem perdão mais pra essa pessoa, e a punição é sempre a morte, não importa o erro ainda, né? É, isso é verdade. Isso é verdade. Para o governo hoje, no Brasil, de 0 a 10, qual a nota você dá pro governo brasileiro? Ah, menos 80, sei lá. 0,0, né? Eu acho que eu dou negativo, é uma nota ruim demais, é um governo muito fraco. O Brasil é um país paralisado, né? Não tem um plano, um planejamento assim, pô, daqui 10 anos nós vamos estar assim. Não, não tem isso, né? É só, inclusive a perspectiva é ruim, daqui 10 anos nós vamos estar pior, vamos estar igual a Argentina, sei lá. É verdade.